Fala galera aqui é Renato com mais vídeo e eu tava sem ideia pra vídeo então eu pensei fazer esse tutorial que a gente faz aquele efeito de áudio estourado então vai passar um exemplo aí na tela vocês viram os exemplos né então bora criar aqui 16 por 9 aqui você pode ser na qualquer vídeo né que tu quiser pronto olha agora vai escolher aqui eu escolhi esse vídeo aqui ó você vai fazer o que você vem aqui aqui deixa em 200 vamos aqui já tá agora não tá não tá o suficiente aqui não é modificação modificador de voz nessa aqui ó envelope de volume e o final também coloca 200 aqui já vai tá alto agora a gente vem aqui ó em extra áudio aí não sei se é um bug ou não mas o áudio é tipo vai ficar cá alto só que olha aqui ó até comentar mais ainda 200 faz a mesma coisa entendeu ó de aqui e aqui ó já vai tá tudo vai duplicar pelo menos cinco vezes uma dois três quatro agora vai tá tudo só aqui ó e não só tá aí ó tu quiser pode ir ao meu trabalho tá vendo 4 demais então mas esse foi o vídeo espero que vocês estão gostando gostou desse like então é isso e eu fui e aí